cruzamento para a área, Isotão foi lá, deu tapinha, ficou batido no lance, Wagner Mancini pode marcar, tirou feito gol do Grêmio, Wagner Mancini Marco Antônio para a cobrança da falta, direto feito gol do Grêmio, Marco Antônio na cobrança de falta autorizado a cobrança do Arilson, derra a canhota, partiu para a bola, atirou, parou, feito gol do Grêmio, Arilson na cobrança de pênalti pode marcar mais um, ainda Alexandre invadiu a área, saiu Isotão, chutou o Alexandre, feito gol foi uma festa